Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry e você está assistindo Cosma Games e hoje vamos jogar o jogo pela primeira vez Don't Die Minerva, não morra Minerva. Antes de começar o vídeo já vai dando like e já vai se inscrevendo no canal para nunca perder as novidades. É isso aí, vambora? Eu achei bem simpático esse gráfico, bem simpático. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nas opções. Sempre. Vamos lá. Tudo em alta, beleza. Beleza. Vamos jogar em dificuldade normal. Vamos ver. Shallow Grove. Eita. Onde é esse lugar? Mamãe, papai, onde estão vocês? Minha cabeça dói. Estou perdido. Vou seguir as luzes daquela casa assustadora. Então, ó, o que ela faz? Ah, ela tem a luz. Ela dá esse dashzinho aqui. E ela tem a luz. E com a luz deu para destruir esse negócio aqui. Isso aqui está bloqueado. Tá. A luz é meio... 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 Do Stick. Shooter. Eu sou Butterworth. Vai rápido. Eu ofereceria a chá, mas não tem tempo para perder. Você continua viva, mas não viverá muito. Não aqui em Shallow Grove. Se você quer minha ajuda, eu preciso... Você precisa fazer uma coisa para mim. Você vê aquele elevador. Vai te levar... Vai levar você até onde sua coragem é aguentar na sua casa. Use a luz para pegar os cristais, a essência dos cristais, mas cuidado com os animais de estimação. Eles vão achar você intrusa. Algum lugar na casa você vai achar uma fonte que vai trazer você de volta aqui. Me traga alguma essência e falaremos mais. Agora corra. Não é momento para perder. Não morra Minerva. Don't die Minerva. Será que é tipo um Luigi's Mansion? Está me parecendo, hein? Tem uma pegada bem Luigi's Mansion, talvez. Aí, vamos no elevador. Chegou. Muito bonitinho esse gráfico. Muito simpático. Presentinho. Pegar um macaquinho. Eita! Não ouvi direito. Desculpa aí. Agora começa o terror. Os fantasmas a gente mata com a nossa luz. É um shooter, só que a gente usa a nossa luz para atirar. Olha lá. A gente vai iluminando. Esse poço. Não dá para pular. Ah, é um macaquinho. Não! Eu quero um macaquinho. Não! Eita! Joguei sem querer um macaquinho. Foi mal. Ah, dá para jogar um macaquinho aqui, tá? Se pegar você está no macaco, burro. Ah, vamos ver. Ah, o macaquinho atira também. Legal. Então a gente tem que ficar na área do macaco aqui. Isso é tipo... Isso é mais forte. Legal. E o macaquinho já era. É um shooter. Vou jogar o macaquinho de novo aqui. É um shooter simpático. Ah, tem uma chave aqui. Com a nossa luz a gente destrói algumas coisas também. Será que tem que matar todos os fantasmas aqui? Ah! Don't die, Minerva. Morremos. Já de começo. Eita, sério? Não, vamos mudar a dificuldade desse jogo aqui. Oh, rapaz. Você está maluco. Pode mudar a dificuldade aqui. Não, vamos mudar essa dificuldade aqui, pelo amor. Peraí. Dash interact. É, controle está tudo certo. Peraí que não dá para mudar a dificuldade, né? Ah, dá. Pronto. Muda aqui, você está maluco? Vamos testar aqui para ver como é que é. Continua e já continuando aqui. Senão a gente não consegue mostrar para vocês, né? A nossa ideia é mostrar em pouco tempo mais gameplay. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Eu acho que é uma dificuldade acentuada, né? Macaquinho. Equipamos o macaquinho. Tem dois botões de... Olha, é roguelike, meus queridos. Descobri. Descobri que é roguelike, rapaz. Tá, agora o inimigo morre um pouco mais rápido, né? Porque aquele jeito que estava lá não estava dando, não. Não. Descobri que é roguelike, eu não sei o que que equipamos aqui. Ah, melhoramos o macaquinho, na verdade. Isso. Descobri que te amo demais. Vamos lá. Não sei porquê. Eu lembrei dessa música agora. É porque eu falei que eu descobri que era roguelike. Eu lembrei do... Descobri. Peraí, peraí. Ele aumentou um pouquinho a vida. Olha, agora ele está com escudo. Aí, podemos equipar o segundo. Ó, o macaquinho agora joga banana de fogo, hein? Ah, aumenta a força. Tá bom. Não? Sei lá. Beleza. Só não dá chave. Ah, tem um mapinha aqui, ó. Ó, soltamos um outro, pode pôr uma magia aqui, ó. Ó, aqui é parecido com o anterior, inclusive. Vai lá, macaquinho, ajuda aí. Não morra, Minerva. Minerva, não lembro qual deusa aqui era. A deusa da beleza? Acho que era a deusa da beleza, né? E aí? Pegamos uma chave? Chave do elevador. Aqui, ó. Aí abriu o mapa, a gente tem meio que que se basear aqui no mapa, a gente vê que tem uma porta aqui, ó. Então a gente já vai. Isso carrega a nossa energia, mas a gente precisa clicar. Ametista. Pronto, vamos upar o macaco. Ah, nossa, o macaco tá forte. Acabou? Aí você vê aqui no mapa, tem duas saídas. Escolheu uma. Solta o macaco. Esse macaco, eu acho que ele é meio infinito. E aqui. Olha aí. Chamou de coisa. Pode escolher só um, né? Eu não entendi direito, né? Perdendo o nosso macaco. Ah, agora a gente dá tirinha, ó. Olha aí. Tá bom. Esse tirinho, acho que ele tem mais alcance. Acho que a gente não viu aqui embaixo ainda. Acho não, com certeza. Olha lá. Oh, é um urso agora. Ela joga bola de... Na verdade, coisa de lâmpada. Vamos lá. Não! Só tem urso. Ah, ficou bem melhor também aqui, hein. Ah, ficou bem melhor também aqui, hein. Com esse tirinho aí. Ah, ficou bem melhor também aqui, hein. Agora tem três caminhos a escolher. O que é isso? Eu achei a fonte que o Butterworth me falou. Agora o que? Jogue uma moeda na fonte. E agora? Eita! Tá uma coisa do capeta aqui. Ah, voltamos. Não entendi. Saudações, jovem. Sua moeda sempre será bem-vinda. Sinta-se livre para ver meus objetos. Se você não ver nada que queira, pode ter outras coisas por uma taxa. Cristais de essência eu não tenho uso para eles. Pegue eles. Leve eles para o Butterworth. Ele vai trocar por alguma coisa de valor. Tá bom. vermelho. Ó. Pera aí. Aqui custa 350. A gente tem quanto? A gente não tem nem dinheiro. Aí, não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro para nada aqui. Ah, você tem que pagar para ver os itens. Para mudar os itens. Aí é sacanagem. Olha. Aquele lugar que está no começo. Só que é meio que um outro mundo aqui. Você continua viva. Isso é curioso. Bom sinal. Não deixe perder sua cabeça. Upgrade. Quando sair das salas, aumenta a nossa saúde. Agora a gente não tem mais essências para gastar. Aqui também não tem mais nada. Ó, tem que voltar então. Não? Isso aqui é celular. Não entendi. Você tem que gastar todo o cristal de essência antes de você ir. Cada fonte pode apenas ser usada uma vez. Olha só. Ele não tem dinheiro. GT 220. Tudo custa mais caro. Beleza. Tá. Aqui não tem nada. Então aqui a gente tem mais essa porta que a gente não viu. Ah, aumentou nosso coração. E dá para entrar aqui? Não dá para entrar. Ah, elevador. Mas não quer explorar aqui antes? Explorar aqui, né? Falta essa porta aqui. Fala, urso. Ajuda aí. Ursulão. Ai. Porque esse dinheiro também não ia dar lá no outro. É, acabou. Por que tem essa interrogação aqui nesse mapa, hein? Tem alguma coisa para fazer aqui? Não entendi. Agora sim, a gente pode pegar elevador. Bom jogo, hein? Bom jogo, hein? Gostei. Ai. Vai para o nível 2. Direto já para o nível 2. Eu não sei se ela morrer. Como é roguelike, ela mantém as coisas. Não sei. Você vai ver que os inimigos estão bem mais fortes aqui. E vamos para frente. O que que tem aqui? Vai melhorando o poder do urso. Jogo com muito... Tá! Tá aqui abrindo duas portas. Tá vendo que tem interrogação no meio? Não entendi. E aqui tem uma... Aqui é uma porta que abriu. Olha, quando ela está girando aqui, ela não dá para acertar. Vai, urso. Ajuda aí. Nossa! Ei, acabou o urso. E acabou o nosso tirinho também. Ah, aquele azulzinho. Tem um azulzinho. Vocês não estão vendo, né? Ele está lá em cima. Tem um azulzinho que eu acho que é a... Estamina. Se acabar a estamina também não pode nem soltar o urso e nem atirar. Ah, peraí. Tinha um baú. Dinheirinho. Peraí. Faltou aqui, né? Aqui. Olha aí. Ué, não entendi o que mudou. Ué, o que mudou? Sei lá. Sei lá. Meio confuso isso, né? Ah, tem os atributos aqui. Sei lá. Acabou a fase. Ah, não. Para cá. Olha aí. Você não presta atenção, você não... Aqui, ó. Ah, o urso acho que está mais forte, né? Espero. A energia dele demora mais para acabar. Pelo menos isso. Eita, aproveita enquanto ela cansa. Nossa, essa é a pior. É mais irritante isso aqui, Giro. Vai lá, urso. Ajuda aí. Ursulão. Ah, tá. Porque você pode equipar nos dois, né? Não sei se esse jogo tem boss. Não saberia dizer se tem boss. Estão bem ruins aqui. Nossa, esse... É só mais chato. Tá, duas saídas aqui. Ó, se você equipa uma coisa, você perde a outra. Eita, lá vem ela. A mais chata de todos. Pô, matamos ela de vez agora. Pô, agora temos bastante dinheiro, hein? 900 paulo. Vocês não estão vendo que eu estou bem em cima aqui do dinheirinho aqui. Temos duas saídas nessa porta. Nessa... Acabou? Acabou? Que chata, vamos! Ah, é. Pega a chave. Beleza. Eu não sei se isso aumenta... Eu não reparei. Se isso aumenta a quantidade de coração... Ah, elevador não. Tá aqui, ó. Ah, de novo. Agora a gente tá conseguindo acertar ela, não sei porquê, mas... Antes dela parar de girar. Tão bem mais forte, né? Vamos, caçamba! Aê! É isso que eu queria. Vamos lá. Invocação... Do Cramonhão. tudo do caro, hein? vamos comprar esse comprando agora a gente, peraí comprando esse também? não urso comprando aqui mudou o nosso backpack e agora a gente faz o upgrade make or break a gente pode fazer em vários, tá vendo? eu não sei se você precisa chegar até o fim não sei se você precisa chegar até o fim acho que sim mas é isso acho que deu pra dar uma boa uma boa noção do Dondai Minerva, né? bem divertido gostei tô me divertindo bastante então se você curte ó, tá aumentando a energia mesmo a energia a gente tá com duzentos e pouco você curte e fica aí a dica Dondai Minerva não morra Minerva gráfico muito bonitinho muito simpático tem um gameplay muito fluido muito agradável e é isso aí será que ele salva o jogo? nível 3 a mansão é isso meus queridos gostaram do vídeo? dá um like pra gente adicione os favoritos comente, divulgue se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades valeu olha ah, é uma vela acho que é um segredo valeu e até a próxima eu não paro de jogar mais aqui muito bom bom mesmo valeu valeu